Eu estou trabalhando com análise de dados de eletrônica no folograma, tentando identificar como diferentes áreas do cérebro se relacionam. No começo de 2019, foi firmada essa parceria entre o Neuromate e o Hospital das Clínicas para tentar investigar como é que ocorre o processamento de informações nos pacientes de Parkinson, principalmente aqueles pacientes que estão fazendo tratamento com a estimulação cerebral profunda. O que é a estimulação cerebral profunda? É um eletrodo que é colocado bem dentro do cérebro profundo e esse eletrodo vai dando pequenos choques muito rapidamente e esses choques não são sentidos, não tem nenhuma dor associada, mas eles têm o efeito pela região onde eles são aplicados, que é a região onde a doença do Parkinson atua, de fazer os sintomas de tremores diminuírem ou até cessarem. O eletrodo é colocado aqui dentro, bem nessa área em vermelho, dentro dessa área vermelha vai ter um fiozinho preto, esse fiozinho preto aqui que é chamado de substância negra. É um conjunto de células altamente especializadas que fazem interação por intermédio da dopamina e esse conjunto de células vão se interligar com toda essa região aqui do tálago. E isso que vai controlar a atividade motora. Em primeira instância vão ser afetadas essas áreas, mas em consequência das outras conexões que existem no cérebro isso vai atingir também outras regiões motoras da região do córtex, que é a região mais externa do cérebro. E é isso que nós vamos investigar mais diretamente com o RG. O que nós iremos testar, no caso, é como é que os indivíduos, para sobre esse tratamento, eles vão processar a informação visual de pessoas se mexendo. E ele vai observar dois vídeos curtos de 30 segundos cada que vão se intercalando por um tempo de aproximadamente meia hora. Esses vídeos são a figura humana se mexendo ou andando, e o segundo, a figura humana parada. Com isso nós pretendemos testar que tipo de alinhamento diferente entre as diferentes áreas do cérebro vão se corresponder, vão se relacionar quando a figura está em movimento ou parada. A segunda possibilidade é ver a figura humana em movimento ou uma figura completamente embaralhada, aleatória. E ver também que tipo de processamento diferente ocorre quando a imagem em movimento é apresentada é uma imagem biológica. Então, aqui nós temos um exemplo de experimento e ao longo do tempo conexões vão se formando. E ao longo do tempo nós estamos nos diferentes tipos de estímulos visuais que são dados por um vídeo. portanto, não. Estás cercando algumas algumas outras coisas de